Obrigada pelo carinho e hoje é o dia do repórter, viu Júnior? Olha aí, macho. Ô, mulher, me chama a Alessandra de macho, né? Mas hoje é dia do repórter, né? O repórter tem que se reportar. O que é a função do repórter? É buscar na fonte o que tá acontecendo, pegar a informação precisa, mostrar o que o povo tá pensando, o que o povo tá achando, o que os políticos estão pensando, o que as autoridades estão pensando, estão achando. Fazer-se verbalizar aquilo que está no pensamento de algumas autoridades, né? Da população. O que é que o político tal tem a opinar com relação a isso ou aquilo outro? O que é que a autoridade tal, o juízo, o promotor, o delegado, o policial, o professor, enfim, as autoridades, os atores sociais têm a falar com relação a determinado acontecimento, a determinado fato. E é isso. Olha, ontem, ser repórter é muito difícil, não é fácil, porque o repórter, pra que ele possa ter muito resultado, ele precisa estar ouvindo sempre, perguntando sempre, sendo curioso sempre, e repassando sempre. O interessante do repórter é esse, viu, dona Carminha? É o que ele vai ouvindo, o que ele vai obtendo de informação, ele tem que ter criatividade também, cada um com o seu jeito de dar a notícia, e quanto mais dinamismo você usa no jeito, melhor. É o que é que o povo tá pensando com relação àquela rua? Vamos saber. Nós estamos aqui na rua Francisco da Chagas Torres, não sei de quê, vou conversar com a dona Carminha. Dona Carminha, você tá achando o quê dessa rua? Aí pronto, aí começa. Aí daí ele surge. Olha, ela está muito satisfeita, e é mais ou menos isso, então a todos os repórteres que não têm uma missão tão fácil quanto todo mundo pensa. É um porta-voz do povo. Não deixa de ser. É um porta-voz do povo que leva ao conhecimento público, dona Alessandra, e senhoras e senhores, como a própria Alessandra tem feito aqui na rádio, aquilo que está acontecendo com o público, aquilo que está acontecendo com as pessoas em uma determinada localidade. é isso, o Ser Repórter é se reportar.